Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje essa linda pulseira. Espero muito que vocês gostem. Então, não saio daí pra acompanhar a lista de materiais. Vou usar um alicate, isqueiro, elo, esse aqui é do grande, ele não é do pequeno, é do grande. E vou usar essa pecinha, eu acho que o nome é entre meio, não sei, acho que é essa pecinha aqui, ó. E também essa pecinha, tesoura, uma agulha de um milímetro e meio. E vou usar a linha Raiotec, essa daqui ela é da Grossa. Eu vou começar aqui fazendo uma laçadinha e vocês vão fazer aí a laçadinha, aí pra fazer 50 correntinhas. Fiz uma aqui, duas, três, quatro. Essa daqui não conta, ó, porque vou prender, vou puxar aqui pra prender. Então, só tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Eu vou fazer aqui só vinte e vocês vão fazer cinquenta. Aí, quando chega lá, né, no finalzinho, façam dois, duas correntinhas, uma, duas, vem aqui nesse terceiro, ó. E aí, vai fazer um ponto baixo. Vem no próximo e façam outro ponto baixo. Então, é todo só com ponto baixo. Um ponto baixo. Pra cada pontinho aqui, vocês vão fazer um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Vem no próximo. A imagem está, ó. E aí, mais um pontinho baixo. Mais um ponto baixo. Pra cada pontinho, pra cada correntinho, vocês vão fazer um ponto baixo. É só isso. Não vai ter nenhum pontinho aqui diferente, só... Pontos baixos mesmo. Ponto baixo. Mais um ponto baixo. Esses vídeos que eu posto nesse canal aqui, eu posto lá no meu outro canal também que eu tenho. Então, eu posto esses de crochê também lá no outro canal. Mais um pontinho. Mais um pontinho baixo. Pronto. Cheguei aqui no último pontinho baixo. Chegando aqui no finalzinho, vocês vão fazer uma correntinha e cortar. Corta aqui, ó. Puxa. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Pega as duas pontinhas. Corta ela. Vem com o isqueiro, ó. Segura assim. Ó, fica a pontinha assim. E a outra assim. E eu já tenho as minhas aqui. Eu vou só cortar as pontinhas. Agora, eu vou juntar as três pontinhas, ó. As três pontinhas aqui. Junto assim, ó. Vou pegar a minha pecinha. E vou vir com ela aqui, ó. Vou virar aqui pra ficar melhor pra vocês estarem visualizando. Ó, tá vendo? Fica assim. Vou pegar o meu alicate e vou apertar primeiro essa ponta, ó. Aí, vocês vão me perguntar se isso aqui não vai machucar o braço. Não vai machucar, porque a pontinha fica na parte de dentro. Agora, pega esse lado. Ó. Ó, Jesus, eu vou ter que abrir e colocar aqui. Tirei novamente, ó. Abri aqui, que é facinho pra abrir. Aí, eu vou vir com o alicate e vou apertar aqui. Viro. Vou apertar bem aqui, ó. Pra não soltar, ó. Aperto bem. Pra não... Deixa eu dar uma puxadinha aqui pra ver, né? Vai que esse negócio... Pronto, tá aqui. Agora, eu vou fazer uma trancinha, ó. Ó, vem pra cá. E pra cá. Peraí. Faça assim. E pra cá. Deixa eu acertar, ó. Pra não ficar um torto. Vem aí com essa. Por baixo, ó. É uma trancinha aí bem facinho pra fazer também, ó. Ó. Trancinha aí bem facinho pra fazer também. Vou pegar a pecinha. Segurando e vou colocar ela aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no outro lado. Eu vou fazer aqui, ó. Tá? Eu vou fazer a linha aqui. Que eu já fiz com vocês. Eu acho que não precisa mais. Porque você já ensinei lá, né? É a mesma coisa. Só vou ajeitar aqui, ó. Vou ajeitar aqui todinho. E vou apertar com o alicate. Só isso. Pronto. Eu vou pegar o elo. Vou passar aqui por dentro, ó. Passa aqui por dentro. Vou pegar essa peça. E vou apertar ele aqui, ó. Ficou assim. Vou pegar o outro. E aí é só colocar no braço. Tá? Pronta a pulseira. Super fácil e linda, né? Muito bonitinha. Ó, pra meu braço. Ainda vai... Ó, tá vendo? Pra meu braço dá 7. Ainda fica... Agora não sei o de vocês aí, né? Meu dançamento é muito magre. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula.